E aí galera, eu sou Jean Gomes, começando mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, tava aqui em casa agora, eu entrei no armazenho, vi minha moto galera, minha moto tá suja demais. E é o seguinte galera, é por causa, né, eu passo a semana fazendo as coisas, trabalhando e tudo, né. Aí não sobra tempo por tá lavando a moto. Aí agora tô com um tempinho agora de tarde, vou tá pegando ela galera, pra tá dando aquele, aquele grau, né, aquele talento nela, né galera. Galera, é, tá lavando ela aí pra ficar bem limpinha. Vou tá pegando ela ali galera, eu gosto de botar ela na ponta da calçada ali atrás. E tem a mangueira aqui, né, e a água, galera, água de gravidade, vou tá botando a mangueira pra lá. Vou tá lavando, vou tá mostrando pra vocês aí galera, como é que ela tá suja. E aí depois como que ela vai ficar aí, né, no final do vídeo. Que eu vou tá dando aquela geral, né, ela tá limpando de verdade aí, tá galera. Então é isso, mas você que tá chegando aí, aqui no canal galera, já se inscreve, deixa lá e compartilha o vídeo. E ative o sininho de notificação pra você receber toda notificação do vídeo futuro, beleza. Então é isso, agora eu vou tá pegando a moto, como eu falei, vou tá colocando ela na calçada, pra tá fazendo vídeo pra vocês lavando ela, beleza. Aqui galera, já peguei a moto, já botei aqui na calçada de casa, aqui atrás de casa mesmo galera. Fica aqui nesse biquinho de calçada aqui atrás de casa, ó. Aí eu sempre gosto, ó a Janinha correndo lá. Aí eu sempre gosto de lavar ela aqui na calçada, né, por causa que é cimento, né galera. Não pega a terra aqui inteiro, eu sempre lavo ela aqui embaixo, ó. Só que eu prefiro tá lavando ela aqui. Aí galera, pra vocês verem a situação aqui, ó. O tanto de lama aí galera, que tem, a sujeira, ó. Por debaixo dela aqui, ó. Na janta galera, ele não pode deixar assim, ó, senão enferruja, né. Mas aqui galera, a pessoa lava, né. Mas como aqui é sítio, estrada de terra, barro direto. Sempre pega uma poça de água e outra que tem. Aí acaba pegando essa lama, né galera, mesmo só lavando. Mas tipo, tem que lavar pelo menos uma vez na semana. Sempre uma vez na semana eu lavo essa moto. Aí fica na situação, galera, que a pessoa começa a andar, né. Agora vou tá dando a geral nela. Já liguei a água aqui, galera, vendo essa mangueira, ó. Água aqui, galera, ó. Tá lavando ela aí. Aí vou tá lavando, galera. Ela com detergente mesmo, normal. A buchinha, né. A escova aqui pra tá tirando ali a sujeira dela, nichante. Dos pneus e tudo. Aí galera, o certo não é lavar com esse tipo de buchinha, não, né. Tem as buchas próprias pra lavar a moto. Mas só que aqui na rainha, Aqui na rainha, galera, é... Na cidadezinha aqui perto onde eu moro, né. Não vem não desse tipo de buchinha de lavar a moto certa. Que a pessoa bota até na mão assim, galera, e passa. Aí se dá aqui, galera, o arriscado é arranhar a moto, né. Porque vai juntando a terra assim nela. E arranha, galera. Mas vou começar aqui a limpar a parte de cima. Pra poder, né, tá limpando aqui a parte de baixo. Que é a parte que tem mais terra. Vou tá jogando água nela. Tá botando detergente logo. E tá lavando essa parte de cima. Que não falei, né. Aí é quando eu vou passar pra parte de baixo, beleza. Eu botei a moto aqui, galera. Agora eu mudei ela de posição, né. Eu acho que vai ficar melhor pra fazer o vídeo, beleza. Tá entregando aqui o salão pro meu irmão. Pra tá fazendo o vídeo aí, beleza. Tá começando aqui a jogar água na moto agora. Pra amolecer aí, né, galera. A terra e tá começando a limpar. Eu entreguei o salão pro meu irmão aí. Agora eu vou tá começando a jogar água aqui na moto. Vou tá começando a jogar água aqui, galera. Vou jogar água aqui, galera. Pra atirar a terra aqui primeiro, pro baixo, por tudo, né. Pra atirar a terra até com a mão aqui pro baixo, galera. Já fica mais fácil depois pra lavando e tá bom. Tá tindo na terra aqui, galera. A gente tem muito, ó. O que eu falei, eu vou começar a atirar logo na mão assim, né. Que eu fico mais fácil, galera. Aqui, galera. Eu já bati aqui a água na moto, né. Aí eu já tirei aqui a maior parte da terra que ela tinha, a lama. Na mão mesmo, né. Já pra ficar mais fácil, ó. Aqui pro baixo também, galera. A tira é a maior parte da terra na mão, né. Agora eu vou tá passando aqui a bucha nela com o detergente. Da janinha. Molhando aqui, galera, a bucha. Começar a tá passando nela. Começando aqui, galera, agora. Começar a dar um calento pra mexer, né. Que nem eu falei. Por que eu vou começar aqui pela parte de cima? Porque é a parte que não tem terra, né. Terra grossa, galera. Aí pra evitar da bucha pegando terra. Aí eu vou limpar logo aqui. Porque se eu começar logo na parte de baixo, essa parte amarela já pega a terra, né. Aí essa moto minha, galera, já não é uma moto nova. Ela já tem... Ela já é arranhada, né. Se tem uns arranhãozinhos. Aí se arranhar mais, galera, fica pior, né. Aí é por isso que eu tô fazendo assim. Que é pra evitar de arranhar mais. Na foto assim, né, galera. Aí meu pai tem aquela Titã 125, galera. Que o ano dela é 2003. E aqui ele que pula essa moto pra mim, né. Pra ele tá andando aí. Eu sempre preciso. Principalmente quando eu vou pra escola, galera. Quando tá em depí pra escola, eu vou nela todo dia. Eu vou pra escola, galera. Vou colocar aqui na frente. Tá pagando a aula, vai falar isso também. Passar a sala tolanca, tá uma vez. Aí, galera. Eu já passei o detergente nela, aqui com a buchinha, né? Agora eu tô enxaguando essa parte aqui já. Man, salam pouco, né? A carenagem dela, né, galera? Essa parte aqui é, como eu falei, ela não tem tanta terra grossa. Ela tem mais poeira, né? Eu já tirei aí já. Agora eu vou tá começando. Ela tá lavando aqui logo pro baixo da moto aqui, galera. Essa parte aqui é onde pega muita terra aqui no pneu, né? Pra tá começando aqui a lavar essas partes dela, beleza? Aqui, galera, eu vou tá... Vou começar aqui a tá lavando essa parte aqui de baixo. Como eu já tirei aqui com a maior parte da terra, aí fica bem mais fácil, né? A parte verde aqui da buchinha mesmo, ó. Tá lavando aqui. Como é aqui pro baixo, é potado nessa parte verde, né? Da buchinha, aqui embaixo é besteira. Aí pronto, agora eu vou passar a parte amarela aqui, ó. Tá passando essa armação dela aqui, né? Nesse ferro que tem. Como eu tirei o excesso de terra antes, aí fica bem melhor aí pra tá passando a bucha assim, né? Praticamente não tem. Aí não arranha tanto, né, galera? Praticamente nem arranha. Aí, galera, agora eu já passei aqui a bucha aqui nesse espaço preto aqui pra tudo ir pro baixo, galera, já tá bem limpo já. Agora eu vou tá começando aqui a tá limpando essa janta aqui, ó. Aqui agora, né, ó. Essa janta aqui, galera, é bem inteira, é... Bem inteirinha mesmo, não tem sinal de tipo de ferrugem assim. Ela já começa a ferrugem já, já, galera. Mas, tipo, eu consegui tirar o ferrugem, né? Com a buchinha. Aí, galera, ela só tem essa arrumantinha só, mas tá bem nova aí. A gente, beleza? Tá tirando aqui até a gente que tem nela. Na brecha do raio aqui, ó. Tá tirando essa brechinha aqui do raio também tem que limpar, né? Ó, tá limpando aqui o outro lado também. Aproveitando, tá passando aqui a bucha no cubo, ó. Motos de sítio, galera, sujo demais, né? Que por conta esse estado de barro, como eu falei pra vocês aí. Aqui, lá na estrada, sempre tem alguma pocinha de água que cria, às vezes. Às vezes, nem nem de chuva, galera. A gente já é de algum barreiro que tem acima da estrada, né? Começa a sangrar assim. Aí, sempre tem. E aí, é mais, galera, que só passa no cercado, né? É, por aqui no cercado, como eu tô chegando aqui na minha casa, galera. E passa pro curral, às vezes, tem estento de gado, né? Aí, é só passa, camota e pronto, hein, mela. Aí, galera, agora como eu já limpei aqui, aí, já, né, aqui, por todo canto, tá aqui por baixo também. Agora eu vou tacar esse curral aqui, eu tô limpando aqui a lateral do pneu, pra ficar bem limpinho, pra ficar bem pretinho, tá, galera? Uma parte que demora também, tá limpando. Eu vou lavar esse lado do pneu aqui, que eu tô lavando aqui, que eu vou lavar aqui também, e o outro lado. Aí, quando ele estiver bem limpinho já, já volto pro rio aí pra vocês, beleza? Agora, galera, tá todo lavadinho o pneu já, ó. Olha aí, galera, tudo pretinho, ó. Pneu aí, galera. Já lavei também esse lado aqui também, essa parte aqui, ó. Tudo lavadinho aí. Aí, ó. Agora, galera, eu vou tá começando a lavar essa parte aqui do motor, né? Depois do motor, eu vou passar aqui pra frente, pra tá lavando aí, né, galera? Tá limpando a bichinha. Nem de aqui, ó. Tá botando aqui até a gente aqui na bucha. Tá. Lavando aqui, ó. A parte amarela, claro, né? Eu uso também o pincelzinho pequeno aqui, ó. Pra tá limpando assim por dentro, ó. Tá tirando aí, galera, perto que tem. Olha aqui, galera. Uma coisa que eu tenho esquecido de falar pra vocês, ó. Olha aqui o tijolinho aqui embaixo, galera. Segura na moto. Você vem de tripé aí, né? Porque essas pops tem, galera, não tem tripé. Aí a pessoa improvisa, né? Com um banquinho ou com um tijolinho, galera, ó. Pro pincel ficar assim, ó. Suspenso, né? Agora tá suspenso aí o pincel dianteiro. Porque eu já lavei ali o traseiro, né, galera? Mas tá aí o tijolinho aí embaixo. Tá usando tripé aí, né, galera? Se não me engano é tripé... Não é tripé não, galera. É cavalete. Eu falando tripé. Mas é cavalete, o certo. Se não me engano, é. Se eu não me engano, não tem, né? Você improvisa assim, galera. Dá certo. Aí agora eu já lavei ali a parte do motor já, galera, ó. Tá mais limpinha aí. E agora eu vou tá começando aqui a lavar a gente dianteira, o pneu e tudo, beleza? Começando aqui, galera. Agora tá lavando aqui a parte da mercala. Já tem aqui bem suja. É trampo, galera. É tão trabalhoso no carro. Tá limpa, bichinho. Vai pegar a limpa. Vocês vão ver, galera. Como ela não... Eu acabei de lavar ela. Vou passar um gásinho aqui, galera, nessas partes pretas aqui. Embaixo, ela dá o banho nela. Vocês vão ver, galera, como vai ficar. Olha aqui a janta. Eu vou tá aqui, galera. Acabando de lavar a janta aqui. Vou também escovar o pneu, né, galera. E aqui pra tirar tudo, até o barro que tem assim. Agora a gente tá bem pretinha aí. Aí quando eu acabar essa patinha aqui, já volto com o vídeo aí, beleza? Aí, galera, voltando com o vídeo aí, ó. A moto aí eu já lavei, galera, ó. Tá bem limpinha aí já. Pneuzinho preto, galera. Agora ela só tá molhada, né? É, eu vou tá enxugando ela agora, ó. Mas tá aí, ó. Olha lá, veja a bichinha já. Toda limpinha, galera, agora. Toda limpa mesmo. Pneu, galera, aí por baixo aqui, ó. Onde o pneu joga lama. Tá toda limpa. Toda limpinha mesmo, galera, ó lá. Aí é o que eu falei pra vocês. Já acabei de lavar ela, galera. Galera, agora. Tá toda limpinha. Já vou tá enxugando ela agora, né? Pra depois eu vou passar um gászinho ali, ó. No cano. Nas partinhas pretas. Pra dar um brilho maior, beleza? Ó, galera. Peguei esse pano aqui mesmo aqui de casa. Eu vou tá começando a enxugar a bichinha aqui. Começar aqui pela frente. Põe no velho aqui mesmo, galera. Mas tá enxutinho, tá sequinho, né? Aí dá pra enxugar ela. Ó. E aí dá pra enxugar a bichinha aqui. Galera, voltando com o vídeo aí, ó. Agora o motor já tá sequinho aí. Já passei o pano aí em todo canto. Ó como é que tá esse pneu, galera, ó. Bem pretinho, galera. Ó como é que tá. Deu um talento nela aí, ó. Aí que nem eu falei. Essa parte aqui mais preta, né, galera. Fica mais sem cor. Com o carro do cano, né? Eu não sei se é porque o cano esquenta, galera. E com o tempo ela perde mais a cor assim, preta. Fica mais apagadozinho, entendeu? Mas eu vou tá passando um gászinho nela, galera. Vou tá passando aí pra dar mais uma corzinha, entendeu? E protege mais ali, galera. Aquela parte que é de ferro preto, né? Mas olha aí como é que ficou, galera. Como é que ela tava, né? Suja. É aí das correrias da semana, né, galera. Cheia de poeira. Cheia de lama. Agora aí tá 100% limpa, galera. Tivei toda a terra que tinha nela. Ali, najante, pneu e tudo, ó. Agora eu vou tá pegando ali o gás. Que é... Na verdade, galera... Aqui a galera chama gás, né? Só que... É óleo disso, se eu não me engano. Que é... Tipo gasolina. Bem amarelinho. Só que não é gasolina, né? Aí, galera. Nós chamamos aqui de gás. É, pessoal chama aqui, né? Tá pegando ali na bombinha amarela. Eu vou tá passando ali... É... Um pouquinho assim. No plástico não pode. Eu vou tá passando só naquela parte ali, galera. Que tem esse ferro aqui, ó. Tem um cano, né? Esse ferro aqui. O amortecedor. E esse aqui, ó. Tá pegando ali pra tá mostrando pra vocês. Aí, galera. Eu já peguei aqui a bombinha, ó. Aqui já tem o gás, já. Que é... O óleo diesel, galera. Já tá aqui dentro. Já sabe passando essa bombinha aqui, agora. Outras partes que eu não falei pra vocês, galera. Feito pequeno. Isso aqui serve pra proteger, galera. De ferrugem também. Isso aqui. Tá passando bem devagarzinho, né? Pra não espalhar muito. Que a bombinha espalha muito aí. Passa também no motor. Pode ficar passando. Como é que é a cana? É, galera. Assim, no momento que a pessoa passa, fica tipo úmido. Mas, com um tempinho, daqui uns 10 minutos, ela tá bem mais sequinha. Aí fica com um brilho, só que mais seca. Entendeu? Pode passar aqui no motor também, assim, ó. Essa parte aqui do cubo também. Tá passando aqui agora também. Eu falei, não só na parte do ferro. Não é parte do plástico, não. Foi passando aí, ó. Como ficou. Como ficou. As partes que passaram aqui. Que tem de passar, já passei, ó. Que é o cano, ó. Como ficou aí, galera, ó. Aí, que nem eu falei, né. Daqui uns 10 minutinhos, a gente enxuga mais aí. Já não fica assim, tão úmido, né. Fica com o brilho daí, ó. A moto, galera, ficou nova zero. Não ficou, não. Ficou limpinha aí, velho. Aí, agora, galera. Eu vou tá pegando essa moto. Vou tá levando lá pra tá cozinha. Lá na minha água. Aqui tem espaço, né. Onde o meu pai guarda a moto dele. Eu também deixei a minha de vez em quando lá. Eu vou deixar lá agora. Pronto, galera. Agora eu vou tá levando aqui na calçada. Como eu falei aqui, eu tava detrás de casa, né. Agora eu vou tá indo lá na carta à frente. Tá deixando ela aqui, ó. Aqui é a parte cozinha de fora, né, galera. Tem esse espaço aqui. Dá pra botar minha moto aqui, ó. E aí, pra ler. A moto de pai não tá ali. Porque ele saiu agora tarde. Fui na rainha. Aí, como é que tá a minha moto aí? Limpinha, galera, agora. Tudo zeladinho. Só no brilho. Aí, ó. Aí, ó. Limpinha, galera. Ficou nova, não foi, não? Então, foi isso, galera. O vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí de ver. Minha moto tá aqui, ó. Limpinha ela, galera. Tá nova zero agora. É que nem eu mostrei pra vocês no começo do vídeo aí que tava suja era ela, né. Por causa, galera, da corrida da semana. Você apresentada nela e não tem tempo de lavar. Aí, agora. É. Hoje tá. Tive esse tempozinho aí, né. Pra tá dando uma zelada nela. Então, é isso. Você que tá chegando aqui. Se inscreve. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Ative o sininho de notificação. Pra você receber toda a notificação do vídeo futuro, beleza? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!